Programa Parceria Assim, o problema tá na área. Visto, viste como tava feio? Amiga, tava horrível. Aí vem a prefeitura que entra com material e o acompanhamento técnico. E a comunidade chega chegando pra trabalhar junto até deixar tudo tininho. Vamos embora, vamos embora. Agora, se uma parceria dessa é boa, imagine mais de 300 na cidade toda. Danou-se. E ainda vem mais por aí. Bora manter a parceria e bora se cuidar. Prefeitura do Recife. Prefeitura do Recife.